Mais um vídeo que fez da Rádio PF hoje em Nova Iorque, no Madison Square Garden Um lugar fantástico para o meio musical da cidade e também dos Estados Unidos O show que eu vou ver aqui hoje dispensa comentários, dispensa apresentações Eric Clapton E você tem um Eden OccorpMonce? Eu vou ver aqui назад Alôque e do que? E para acontecer. Fala, força! Pelo amor que você bendiga o que eu incentive Após aност bow? Vamos ver